O que nos aconteceu, foi um ano, se lembra de ver o amor. Sei que não é tão fácil viver a noite, se as cores bastará. Pai e filhos também, o que mais me contou é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor, eu vim contigo para onde vou. Gente, eu não vou bater essa música em frio, vamos lá. A água e 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 a água.